Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Como sempre, sábado, meio-dia, eu estou aqui com vocês. Estou gravando de sexta-feira às 5h35 da tarde, noite, como você preferir. De qualquer forma, a ideia aqui é sempre, para quem não conhece, para quem é novo no canal, é poder passar para vocês o que eu tenho visto de mais importante, de mais relevante durante a semana, o que está mexendo com a minha cabeça, o que está me fazendo justamente adicionar a informação mais relevante para a composição das teses de investimento. Então, a gente segue. Não gosto muito de gastar muito tempo de vocês. Basicamente, é sempre importante o disclaimer, o que eu falo aqui é a minha opinião, a forma como eu invisto, então não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E a gente passa ali, primeiramente, comentando assuntos mais amplos, a aproximação do Lula com o Fernando Henrique Cardoso, que eu postei, inclusive, em stories hoje, bem recente, é algo que eu vejo como bastante relevante. A gente começa a ver ali o direcionamento dessa parte, desse representante de uma vertente ali mais à esquerda, começando a fazer um caminho e ser bem recebido pelo centro, o que dá uma certa capacidade nossa de abertura e de começar a imaginar o que vai ser a campanha dele. Na matéria que eu coloco aí, mostra, inclusive, a galera do PSDB, parte do PSDB, em algumas vertentes ali bem revoltadas. Isso acaba afetando de forma um delta negativo a possibilidade de uma... de uma terceira via mais ao centro. A gente tinha comentado isso em algumas vezes já nos outros componentes da tese, no sentido de que quanto mais o Lula pudesse fechar para o centro, mais difícil ficaria uma terceira via. De qualquer forma, é algo que a gente vai acompanhando sem tomar nenhuma... sem tomar nada como certo, mas apenas acompanhando. Eu acho que esse foi um movimento bem relevante na forma como isso vai ser construído, essa candidatura vai ser construída. E é uma candidatura muito relevante pelas pesquisas que a gente está vendo. É a candidatura prioritária nesse momento. Então é algo que vai se construindo paulatinamente, é algo que a gente tem que acompanhar de perto. O Queiroga, ministro da Saúde, diz ter conversado com a Moderna, o que pode abrir, pode abrir, muito incipiente ainda, mas pode abrir a chance de a gente ter mais lotes de vacina de uma outra produtora, também por mRNA, então na mesma vibe da Pfizer, BioNTech, porém ainda não contratada, nem nada, ainda não tivemos nenhum nível de experiência com isso até o momento. É o primeiro contato com a Moderna, de qualquer forma, muito positivo. Acho que é algo a mais que pode ajudar justamente a acelerar o processo de vacinação. Uma vez que a gente começa a ver os Estados Unidos, por exemplo, chegando a um nível de já estar com as doses garantidas, então deve liberar um pouco da oferta de doses, a Moderna e a Americana. Então é possível que a gente tenha aí uma abertura para conseguir mais doses. Nada certo, apenas uma abertura. É algo que está me mexendo ali e fazendo acompanhar mais de perto. O ministro da China dizendo em declarações que o país está aberto em investimento do agronegócio brasileiro é mais um movimento na direção correta entre a relação desses dois países. Obviamente isso aqui afeta a gente mais diretamente no sentido em que mexe diretamente com a Minerva. Então é a parte que nos afeta mais ali, claramente, a parte da Minerva. Passando aí para ativos que não temos em carteira, mas que chamaram a atenção, a disparada hoje da BRF com o possível início de movimento parece aparentemente mais hostil para um takeover, para uma tomada de posição mais hostil da Marfrig para cima da BRF. Como comentado algumas vezes, o controlador da Marfrig é alguém que tem ali uma característica que eu vejo um delta como megalomania, que eu já comentei isso várias vezes durante live, segunda-feira geralmente eu falo desse tipo de coisa, quando me perguntam a Marfrig eu comento isso, é uma característica que ele tem de querer dominar a situação como um todo. Então ele está fazendo ali um movimento de, aparentemente, comprando participação na BRF para ter algum nível de influência na tomada de decisão ali, sem ter que de fato passar por uma fusão ou algo do gênero que exige aí uma estruturação em conjunto com a diretoria da BRF, eu acho que ele prefere justamente uma medida mais unilateral da parte dele, acho que é algo para assistir, não acho que é algo que afeta negativamente ou positivamente a Minerva, mas acho que é algo para assistir aí, porque vai ser interessante, vai ser algo divertido de ver. A Moble, de olho na expansão, a gente teve análise dela na semana, inclusive tripliquei a posição no ativo, estou muito tranquilo com a operação, vou comentar isso aí no Movimentos da Semana amanhã, mas de qualquer forma eles fizeram um movimento que eu achei bem interessante, que é o de criar franquias, chamado MobleZip, de forma que eu tenho ali uma expansão da capilaridade que resolve grande parte daquele problema de logística, que é um processo ali que justamente trava um delta a mais a operação ali, e justamente isso, com o capital de terceiro, porque quando eu tenho um franqueado ali, o franqueado está pagando justamente a criação da loja e por aí vai, e aquilo ali não deixa de ser um hub, um mini hub de distribuição para a operação como um todo, então acaba sendo positivo para o franqueado, e especialmente para mim, me traz ali uma força motriz mais agressiva na expansão de lojas, eu comento isso na análise do canal, da Moble que eu fiz na semana, a ômega geração com um movimento mais claro do que já era, de ir contra subsídio de energia renovável, tanto eólica quanto solar, acho que é um movimento muito interessante no sentido da gestão, de assumir responsabilidade pela operação e não querer ficar eternamente com aquele incentivo, pesando nas contas, tanto do governo quanto do consumidor final, acho que mostra a seriedade da gestão, eu gosto de operação assim, então acho que eu vi como positivo, a outra parte vendendo a Extra Farma e já começando a negociar mais forte a Oxiteno, inclusive eu botei mais uma matéria, mais uma matéria aqui embaixo, porque tem uma outra matéria que fala sobre a questão de já terem ali fundos interessados pelo Oxiteno, justamente tem algum nível ali de disputa já no preço, então acho que pode ser bem interessante, gostei bastante da venda da Extra Farma, e é algo que a gente já vinha esperando, já tinha conversado sobre, já tinha comentado algumas vezes, acho que desde o quarto trimestre do ano e vinte, no canal, já estava nas análises, então acho que assim, é a continuidade de uma tese que vem paulatinamente alinhada, acho que esse ano vai ser bem positivo para a operação, e acho que o mercado recebeu mal, não entendi qual foi a de receber mal. A Ambipar, com mais um movimento interessante no que tange o agro, com tecnologia de compensação de emissão de carbono e aumento de produtividade, mais para olhar, porque é mais um movimento da Ambipar do que qualquer outra coisa, não é nada revolucionário nem nada, mas acho que passou por minha matéria, eu achei interessante, e aí vemos aí no que tange o portfólio, a notícia que mais chamou atenção na semana, disparado, a Argentina suspende a exportação de carne bovina por 30 dias, e obviamente na sequência os pecuaristas cortando a carne, simplesmente dizendo, então a gente não vai vender, e a galera do grão junto, e a galera de porto junto, portuária junto, então assim, obviamente uma decisão péssima da parte do governo ali, esse tipo de controle, esse tipo de tentativa de controle de preço não funciona, eles já tentaram, todo mundo já tentou, é mais do que sabido que não se consegue fixar preço dessa forma, mas novamente assim, se você quer tentar, se você quer fazer, se você quer bater de frente, faça, é zero preocupante para a gente, na Minerva, acho que assim, causa ali um desconforto de curto prazo, nada que vá afetar propriamente a operação como um todo, eu estou zero preocupado, é mais uma pentelhaçãozinha, com certeza é, mas se o Fernandes quer aprender da forma menos amigável que esse tipo de coisa não funciona, é um direito dele de tentar politicamente esse tipo de besteira, de baboseira, é claramente um movimento político, claramente um movimento que não vai ter nenhum tipo de efeito sustentável, médio e longo prazo, ou positivo, inclusive eu boto mais uma matéria aqui, uma delas com o embaixador da Argentina, que no Brasil já indo falar com a Marfrig, que é outra das afetadas, dizendo que vai durar pouco, e por aí vai, eu acho que eles não conseguem segurar esse tipo de coisa por muito tempo, e acho que mesmo que segurem não atinge de forma alguma o que era proposto, o que ele quer ali é fazer um movimento, minha visão, o que ele quer fazer um movimento é de dar uma guinada populista, prévia, tão próximos aí de eleições, dar uma guinada populista para conseguir ali algum nível de apoio populacional, mas acho que foi um tiro no pé violento, vai dar um backlash absurdo, de qualquer forma, só para a gente acompanhar, não é algo que me preocupa em geral, e aí por último, um podcast, eu botei dois links aqui do podcast, um deles direto para a página da Cinect, porque às vezes, pela página da Apple Podcast, não é a coisa mais confortável para vocês, então eu botei direto um link ali da Cinect, que é falando sobre o combustível novo da Porsche, não é nada que vá quebrar carro elétrico e impedir nada disso, mas é uma coisa que eu achei interessante de ver, que é o chamado e-fio da Porsche, onde eles fazem o combustível passando ali por um processo parecido com a eletrólise para produzir hidrogênio, e aquele combustível tem um consumo consideravelmente, é menos poluente do que o que a gente tem hoje em dia como combustível gasolina, diesel e por aí vai, comum, então a própria Porsche vê aquilo como, dado que grande parte da fonte de energia elétrica hoje ainda é suja, aquilo ali pode ser justamente uma forma de transferir a ponte, de fazer uma ponte entre o que a gente tem hoje, que é basicamente combustível fóssil, para um momento que a gente tenha completamente veículos elétricos, mas daí tudo com energia renovável, então não é esse combustível elétrico hoje, por exemplo, que em parte utiliza combustível fóssil queimando em termo elétrico, e essa ponte pode ser justamente feita por aquele fio e mais do que isso, outra coisa que deram ali como opinião que eu achei interessante foi o fato de que aquilo ali pode ajudar você a, por exemplo, eu sou um colecionador de veículos e eu tenho um carro antigo e esse carro antigo é a combustão, obviamente, eu posso manter aquele veículo sem simplesmente penalizar o meio ambiente porque eu gosto de colecionar carro antigo, então eu achei essa parte bem interessante, mas essa super só a título de curiosidade, tá? E basicamente é isso então, tá galera? Obrigado, não vou me estender muito, a semana foi cheia, a gente deve ter a continuidade de várias análises na semana que vem, eu tô tentando pick it up, tô tentando acelerar aí pra poder compensar aquela semana que eu fiquei parado, queria agradecer a todo mundo os desejos de melhora, a galera foi super gentil comigo e super paciente, tá? Segunda-feira a gente tem live e amanhã vocês têm aí o Movimentos da Semana às 7 da tarde e por hoje é isso daí, qualquer negócio, sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, o Pera Comer do Entalho, um grande abraço a todo mundo e até o Movimentos da Semana amanhã e a live de segunda, valeu!